Pois é rapaziada, beleza? Estamos aí ó Vamos fazer o grafiato com rolo de textura Olha esse aqui, esse aqui é um rolo de textura Cabelo de anjo, famoso cabelo de anjo Está vendo? Usado para fazer a massa rolada Que é a massa aplicada com rolo, a massa corrida aplicada com rolo Está vendo? Rolo de PVC interno E aqui é uma espécie de uma Uma borracha, um material sintético, ok? Temos aqui a desempenadeirinha De plástico, de PVC Temos a outra desempenadeira, a maior e a menor Para fazer esse trabalho aí Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa aplicação De massa De grafiato, textura grafiato Com rolo, beleza? Pessoal, já estamos com a massa de grafiato pronta aqui no ponto Está vendo? Você dilui ela um pouquinho com a água Pega o rolo de textura que eu mostrei para vocês Olha, tira aí Isso Até para poder aproveitar um pouco a massa Já veio isso aí Tira o excesso, isso Não dá para esticar muito, tá pessoal? Não consegue esticar muito, muito, muito Mas, olha Aqui nessa parede nós vamos gastar em torno Aqui, olha Isso aqui deve dar uns 15 metros quadrados Nós vamos usar em torno de 3 baldes Um balde faz uma média de 8 a 10 metros Sobre o reboco, tá? Olha, um balde Tá vendo? Então nós vamos usar a meta de 2 a 3 baldes 2 baldes e meio Isso aqui já estava pela metade E aí se você puder Colocar o papel Igual nós fizemos aqui Você consegue aproveitar bem o material, entendeu? Até porque depois nós vamos passar a desempenadeira Sobre Sobre o grafiado para tirar o excesso Aí, olha O que acontece, rapaziada? Você pega Do jeito que está aqui, olha Não precisa tirar o excesso da desempenadeira, tá? A única coisa que você acaba perdendo um pouco de material Você acabou diluindo um pouco Mas se você trabalhar com papel mais limpo Você consegue aproveitar ele bem, tá? E você consegue render, olha É um pedaço que a gente já fez aqui Tá? Porque eu estou filmando E o Daniel está aplicando Mas, olha Daqui a pouco nós vamos começar a riscar Volto riscando É mesmo? Tá sim, rapaziada, olha Aí você vem, olha É que devido ao sol Não dá para ver, olha Mas, olha Ela está começando a riscar, tá vendo? Uma preocupação que você tem que ter Não esticar muito a parede Muito grande Entendeu? Para você não 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 queimar O aparelho Grafiado E também E também se preocupar aqui Que acaba perdendo um pouco de material Você raspar ele Aproveitar Ter uma forração limpa Você consegue aproveitar aí Bastante o material Tá vendo lá onde já foi aplicado já? Aí vem aqui Limpando a desempenadeira Limpando a desempenadeira Olha Tirando o excesso da desempenadeira Com a espátula Tá vendo aí? E assim vai Bate ele aqui Tá vendo? É igual o mesmo ponto Que você tem que esperar Mais ou menos o ponto Da textura projetada Você dá o ponto na massa Na massa de grafiado Para fazer E os cantos Você faz na desempenadeira Por exemplo, os cantos As partes de recorte Entendeu? Os cantos aí não tem como Aí você tem que entrar Com a desempenadeira Mas se a gente for falar Em rendimento Trabalhando em dois Principalmente O rendimento é muito grande Faz o teste aí Faz o teste aí Na tua região Faz o teste aí Na tua obra Ou na tua casa Um pedacinho Depois nos conta aí O que você achou Vamos prosseguir aí Voltei no outro ponto Da casa Tá vendo? Tá vendo? Foi feito no mesmo sistema De rolo Tá vendo? Tá vendo? Ó Aqui também Tá vendo? Falta só a requadração Mesmo sistema Grafiado Feito no rolo Rapaziada Eu vou dar uma dica Pra vocês Tá fazendo Aqui Como vocês viram aí O que você faz Pra você aproveitar E não deixar cair na tábua Tá vendo? O desperdício é bem próximo Ao método tradicional Tá? Se você conseguir dar Uma liga boa na massa Você não deixa cair Mas foi bom Que isso aí Mostrando pra vocês Vocês começarem a entender Você vai fazer isso aqui Pescou o material Tá vendo? Faz isso aqui Tá vendo? Você vai conseguir levar isso Pra parede Só pra vocês Você vai conseguir levar isso Pra parede Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? Com o menos desperdício possível Tá vendo? Ó Aí você vem Faz o mesmo Ó Tá vendo? Essa barra batando Eu chamo de barra batando Tá vendo? Isso aqui Aqui faz cair Ó Por isso que eu tô ali Te mostrando Você vem e faz isso aqui Ó Raspa na própria borda do balde Tá vendo? Tirou o excesso Corre na parede E roleta E assim você vai fazendo Até esticar A quantidade Tá vendo? Ó Onde eu tirei o excesso Ficou limpo Onde eu não tiro Entro direto Ele acaba Caindo o material Primeira vez que eu tô fazendo Tá? É Depois no final do vídeo Eu vou falar O que eu achei Com a parede já pronta Vou deixar minha opinião Sobre essa técnica Ó Rapaziada Seguinte É uma informação importante Tá vendo esses pontos aqui Ó Não pode deixar Tá? Tem que preencher Bem com o rolo Deixar bem encorpado Bem fechadinho Igual tá aqui Ó Tá vendo? Ó Não deixa Essas falhas aqui Por mais que a desempenadeira Ela vai trabalhar Subindo e descendo Verticalmente Não deixa Isso aqui Que isso aqui Atrapalha Tá bom? Passa a desempenadeira Passa a desempenadeira Aí onde tá o buraco Se você não preencher O que acontece Fica o buraco Então São as dicas aí Pro grafiato rolado Tá vendo? Ó O Daniel aqui trabalha na presta Eu prefiro trabalhar Mais na manha E pausadamente Pra desperdiçar O menos material Olha isso aqui O que vocês acham? Respondem pra vocês aí Nós estamos conseguindo fazer Esse mesmo processo aqui Esse mesmo tamanho De parede aqui Dá uns 12 metros A 15 metros quadrados As duas barricas Duas barricas Uma barrica dá 8 metros quadrados De 8 a 10 metros Não rebou Então duas barricas Daria 16 metros quadrados Tá? Então nós estamos indo pra Uma barrica e meia aí Uma barrica Com um balde e meia Qual a vantagem disso? Você trabalha mais rápido? Rende mais o serviço Da aplicação? E o material? Que a gente acaba Deixando cair ali É aproveitável? Como você reaproveita Esse material? Com uma tábua Sempre limpando Varrendo O que vocês fazem aí? Fala pra mim As panas aproveitando O material Tá a tábua sempre limpa Pessoal Se puder aproveitar Tá vendo? Ó Eu tô fazendo agora No método tradicional O Daniel vai segurar aqui Rapidinho A câmera Só pra mostrar pra vocês aí Tá rodando aí Ó Método tradicional Eu tô trabalhando Com uma desvenadeira Pequena Dá de 20 Esse aqui Podia estar com uma de 45 Vamos lá Ó Questão de desperdício Tá pessoal Rapidez Agilidade E desperdício Vamos ver Método tradicional Aqui Tá vendo o fechamento aqui Basicamente Pra vocês verem Aqui no canal Nós vamos passar Igualmente Método tradicional Ele é mais lento Bem mais lento Isso é fato Que no rolo Rende Muito mais Ó Pronto Eu tô também Com uma desvenadeira Pequena Mas no rolo Já é notório Que ele rende mais Tá Vou terminar Esse pedaço Até a ponta Da tábua Aqui Pra vocês verem Faz tanto tempo Que eu não faço grafiar Mas grafiar Já dá pra você ir levando Também Se você tiver o controle De pegar amanhã Já pode ir deixando Ele já Com a camada Pronta Pra arriscar Só vai tirar um pouquinho De excesso Pra você ver Alguma Alguma região Tá pedindo Se você tiver Um excesso de massa Tá Ó Basicamente Agora eu vou finalizar Esse restinho aqui Ó Ó Pra gente igualar Lá em cima Realmente No rolo Rende mais rápido Vai muito mais rápido Bota repetitão Com uma desvenadeira Pequena aqui Né Ó O desperdício É menos É menos Tá O desperdício É menos Você consegue aproveitar Um pouquinho mais O material Aqui Mas Dá pra considerar aí Que se você pegar amanhã Do método Do rolo Você consegue desempenhar Bem Dá uma liga boa Na massa Faz muito De material Também Esse material Tem uma boa qualidade Você consegue dar uma liga boa No material Aqui Agora vamos Tirar um pouco do excesso Tá Pra mim Tá desempenadinho Deitando Fazer esse fechamentinho Aqui Ó Lembrando Com o rolo Pessoal Você também Não fica tirando massa Aqui ó Massa sem pedra Isso aí é só a nata Que sai do grafiato É só nata Isso aqui ó Entendeu No rolo Você não fica fazendo O que eu tô fazendo Aqui ó Ó Deixando ela no ponto No rolo Você aplicou E já era Só chega e desempenna Agora vou vir aqui ó Não consegui fazer Um produto Desibente Só azul também Não consegui fazer Desibente 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 Veja aí rapaziada Mais ou menos essa pegada aí Vou dando ponto, vou desempenhando, vou riscando Método de rolo É mais rápido, consome um pouquinho Mais de material Mas faz o teste aí na tua obra Vamos tocar o pau aqui Voltamos aqui Onde eu comecei, falta finalizar O Daniel já está desempenhando Do jeito que ele jogou no rolo Ele está desempenhando Eu tive que fazer o que? Tirar o excesso Dar o ponto Trabalhar com a massa numa condição Onde eu comecei a riscar Coisa que no rolo não precisa No rolo está assim É isso aí Daqui a pouco a gente volta aí Fala aí pessoal Está aí Grafiato pronto Falta só a recuadaçãozinha da janela Está vendo? Sendo finalizado aí Então nós queimamos aqui Dois baldes desses Dois baldes dele e um restinho que tinha aqui Dois e meio Dois baldes e meio Caracas Basicamente ficou Elas por elas Está vendo? O material aí Se perdeu Muito pouco Eu acho que dá para se considerar O tempo que se Que se faz E a E a Produtividade que você ganha Tem alguns pontinhos aqui Que nós vamos fazer os retoques Dá uma massinha aqui Dá uma queimada Mas é considerável aí Pelo que se produz De trabalho Então é isso aí Grafiato rolado Com rolo de textura Faz o teste aí na tua cidade Aqui Faz o teste na tua cidade aí E ver O que você acha Se você gostou Depois dá o feedback aí Está bom? É isso aí Fica a critério de cada um Eu ainda não me acostumei Particularmente Deixa eu virar aqui Está aí Eu ainda não Não me acostumei O Daniel que fez 99% da parede aí O crédito é dele Né? Não é que eu não me acostumei Eu não Eu tive uma reunião aqui Que eu tive que fazer Eu tive que parar a aplicação Então ficou tudo na mão do Daniel Ele que fez Né? É considerável Vale a pena Eu vi ali Que produz bastante É só você pegar a manha E desenrolar Trabalhar entre dois Vai embora Aí você faz o teste aí Na tua região Se você acha que Que vale a pena Faz um teste Faz um teste aí Depois me fala Beleza rapaziada? Então é isso aí Gostei Método de aplicação Questão de gasto Como eu falei Ficou equivale ali Um gasto por outro Por outro A gente íamos gastar Mais ou menos isso aqui Uma média de duas barricas Oito ou dezesseis metros Quinze metros Uma barrica faz Sobre o reboco Foi duas barricas Mais um Dois baldes Mais um E meio ali Então gastou um pouco aí Eu acho que vale a pena Pela produtividade Beleza? Valeu rapaziada Tamo junto Se você gostou Comenta aí O que você achou Pode falar Aqui você tem liberdade De falar Se você achar que não gostou Tudo bem A gente respeita Mas são opiniões E a gente tem que ser respeitada Se você gostou Se você gostou Se inscreve no canal Compartilhe nosso vídeo E segue lá Nós no Instagram E parabéns Para esse cara aqui Daniel Que é ele Quem fez 99,9 Porque eu tive que fazer Uma reunião Que eu tinha que fazer ali E eu não consegui Botar a mão 100% Da aplicação Valeu E aí E aí E aí E aí